A traíra que deu o couro no Dimilson aí, o galego tirou ela agora Tô falando pra pôr dentro d'água pra nós filmar a emoção de tirar dentro d'água E não quer, tá com medo dela fugir Entra aí, olha Quase que a morte é ela Aí sim, galego Vamos pescar mais aí Fazer mais uma traíra